Bossa Minho, passando só pra avisar que dia 15 de novembro se comemora a proclamação da república. Não tem nada a ver com festa do boi não, viu? Que eu soube que vocês estão querendo se reunir. É sério, Bossa Minho, isso? Vocês já esqueceram do 8 de janeiro, é? Ah, sim, tão esquecidinho, né? Eu trouxe uns vídeos aí pra você prestar atenção, Bossa Minho, e depois não tá de mimimi. Ai, como o pastor Silas Malacheia, ai, porque tem uma avózinha que tá presa, ela podia tá com o netinho. É, no dia 8 ela podia também ter ido passar o domingo com os netinho, né? Ela não quis. Ah, pois, a Vivi tem pena? Eu quero mais é que se lasque, hein? Mas como eu sou amiga de vocês, eu venho trazer pra vocês esses vídeos aí, pra vocês relembrarem e pensarem um pouquinho antes de fazer a farra do boi. Bora ver? Cadê você, Bolsonaro? Se posiciona, Bolsonaro! O seu povo tá perecendo! O seu povo tá sendo perseguido! O seu povo tá sendo preso! Por lutar pela causa do Brasil, Bolsonaro! Cadê você, Bolsonaro? Tô aqui na Papuda, complexo penitenciário masculino, e confesso que hoje foi muito difícil, agora de manhã, eu percebo que os nossos patriotas, eles não estão aguentando mais, eles não suportam mais ficar aqui, estão muito magro. Pois é, Bolsominho, vocês já estão informados, depois não estejam aqui nas redes sociais de mimimi, mas se vocês quiserem ir, a gente tá até precisando de uns videozinhos mais emocionantes, fiquem à vontade, e a Vivi, adora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.